Essa cena virou praticamente uma rotina nas fiações elétricas das ruas e avenidas de São Luís. Pipas com fita e muita linha. Nos céus, elas colorem e dão um novo tom ao ambiente. Mas a brincadeira esconde sérios perigos. Quando as linhas ficam presas nas fiações, o fornecimento de energia elétrica pode ser interrompido e até acidentes envolvendo choque elétrico podem acontecer. De 2015 a 2018, mais de 2.000 ocorrências envolvendo pipas e a rede elétrica foram registradas. 2015, 570. No ano seguinte, 383. 636 em 2017 e 412 em 2018. Somente no primeiro semestre do ano passado foram contabilizadas 724 ocorrências. O Corpo de Bombeiros alerta os riscos do uso de cerol nas linhas. Um perigo tanto para as fiações quanto para os pedestres e motociclistas. Escolha locais que não haja movimentação de carros, como parques, praias, campos de futebol. Jamais use fio de cobre ou então fio com cerol. Esses materiais, eles podem causar hemorragia séria, ferimentos sérios, inclusive a morte de pessoas. E ao menor sinal de chuva ou então de relâmpago, interrompe a brincadeira. Em caso de emergência, ligue 193. Em tempos de pandemia, onde o melhor é evitar aglomerações, muita gente se arrisca. A Equatorial orienta que a brincadeira seja feita somente em locais abertos e longe de qualquer fiação elétrica. Tem que ter atenção para os locais de brincadeira. Por exemplo, sempre empinar pipa em locais abertos. Campos de futebol, praias, locais onde não tem instalações elétricas.